Oi, venha beber um café comigo e vamos para a nossa rotina de todo ano, né? Vídeo sobre BBB, virou minha religião agora, todo ano eu faço isso. Todo ano eu venho aqui, eu gravo, depois que eu paro de gravar eu pego uma velinha. Acendo uma velinha punção. Eu peço pro santo, por favor, que esse seja meu último ano. Mas enquanto meus pedidos não são atendidos, venha comigo, vamos ver os participantes do BBB desse ano. Tudo que eu vi sobre o BBB desse ano não teve nada a ver com nenhum participante. É com a casa de vidro lá, que eu fiquei sabendo que uma mina, como é que eu posso dizer sem ser banido assim, Ela meio que não gosta de escuro, meio que não gosta de dormir no escuro, entendeu? Mas não sei se é verdade ou não, mas foi a única coisa que eu fiquei sabendo sobre. Então, né, vamos ver os participantes aqui e o porquê que isso aconteceu. Ah, entendi. Aqui, ó, tô vendo. Tá aqui o motivo, ó, de ninguém tá falando sobre. Não conheço ninguém dessa lista, ninguém. Quer dizer, eu conheço o MCGME aqui, né? Eu duvido que alguém do TikTok já tenha escutado o plaquete de senha. Outro dia um Citroën, a nós convida porque sabe que ela vem. Só pessoas como eu, né, que fui criado nas maiores favelas do Rio Grande do Sul, pensou uma briga de facção com gaúcho. O cara trocando tiro com o chimarrão na mão. Ah, mano, aqui, ó, tem um monte de videozinha que eu não vou ficar vendo videozinho, não, tá? Eu vou ler, tá? Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Não me sinto inútil aqui. Se eu ficar só assistindo um negócio, eu sinto um vagabundo aqui. Foi mal ir pros canais de react, tá? Mas é a verdade. Gabriel, modelo já ficou com famosas como Anitta e Luísa Sonza. O que os caras sabem disso? Alguém foi investigar pra saber se é real? O cara só falou e falou, ah, então é verdade, né? Se ele disse, é verdade. Porque se for assim, eu já fiquei com a Maria Braga. O bolinho dela, ó, mó bom, ó. Os cookies dela, ó. O corpinho de quem faz sucesso no Tik Tok. Show das tatuagens de borboleta, né? Ou seja, muita mina atrás, né? As mina tem 14 anos? Tem. Mas é aí que os Tik Toker gostam, né? Paula, de Jacundá no Pará, a Paula tem Luísa Sonza como símbolo sexual. Como assim, mano? O que que isso significa? Ela sente atração pra pessoa que... Isso é uma Luísa Sonza? É Luísa Sonza sexual? Ela agitou a casa de vidro, dançou com o público, ensinou o passinho, se divertiu ao relembrar episódio em que usou o aplicativo de relacionamento e recebeu uma visita inusitada do ex-namorado. Inusitada, né? Nem parece que no Tinder aparece lá. Inusitada mesmo. Bem inusitado, realmente. O nome disso é Remember. Paula avisou que não quer se relacionar com ninguém na casa. Não quero nem saber de homem na minha vida. Atrapalha o jogo. Preciso de dinheiro. Isso aí, homem não traz dinheiro. Se você casar com o Enderson Nunes, né? E depois divorciar, aí dá um dinheirinho bacana. Será que é por isso que ela se inspira na Luísa Sonza? Lime Wirley, integrante do grupo Camarote. Ou seja, ela é famosa, né? Tem o Camarote e o... Como é que é o nome dos outros? Ela é... Pipoca, né? Pipoca! Famos o Canela de Pé de Melho. O cantor e comunicador de 41 anos tem medo de ser cancelado. Já quis ser freira e quer inspirar mulheres pretas no reality. Já quis ser freira. Eu tinha um amigo que ficou com um cara que hoje é padre, né? E aí eles terminaram que ele queria ser padre. Ele falou pra ela, olha, se você me amasse mesmo, tá? Você não tinha terminado com o que você virava freira? Que nós ia ficar junto pra sempre. O cara é doidão, né? No final, ela não virou freira. Ela só criou uma conta no... Câmera PV mesmo. Essa menina é famosa, mas eu não faço a mínima ideia de quem ela seja. Então, vamos pro próximo. César. César já mudou de nome, tem tatuagens inusitadas e comprou um barco com os amigos. Tudo coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Assim, talvez ele pode ter comprado um barco com os amigos. Ele ficou endividado, ficou no SPC, vai fugir do SPC. Ele mudou de nome. Como lembrança, ele tatuou um Bob Esponja na perna. Eu não sei por que Bob Esponja aqui. Barco, mar, Bob Esponja. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Seis e meia da manhã, tá? Não fica fazendo perguntinha pra mim, não. Mas o cara é bonito mesmo, mano. Que com certeza. Junto com o Gabriel, ó. O Gabriel e o César vão vender PEC. Fiz botox no rosto, mas descarta fazer plásticas e garante que não tem preenchimento na boca. São lábios de mel, segundo ele. O que é lábios de mel? Você machucou uma abelha, por acaso? Bruna Grifão. Atriz carioca de 23 anos está no grupo Camarote. Ela é descendente de gregos. O que os caras falam, mano? Por quê? Por quê, mano? Por que botaram isso? Tá vendo? Tá vendo essa carinha aqui? Tá vendo? Exatamente. Faz beijo greve. Na TV inspirada por Xuxa. Ah, ela é atriz da Globo. Eu vi ali umas novelas quando eu era criança. Faz sentido agora. Esses caras estão chamando gente da própria emissora pra tababurar. Complicado mesmo, hein? O Grifão também já foi atleta e se arrepende do nome artístico. Ué, por quê? Bruna? Ah, Bruna Gripão. Isso não é Bruna Gripão. Ela tá gripada, ela tem rinite e faz beijo greve. Tá. Nossa, o cara é bonito, hein? Nossa, vai se fudir. Ruto Grossense tem 27 anos e promete se jogar com tudo na temporada. Religioso. Olha que ele é religioso. Parece um deus. Tá, tem cavalos de estimação. É, foi de Harry Potter e recebe mais de 500 cantadas por dia nas redes. Ou seja, rico e bonito, né? Eu já não vou votar nele, eu não vou torcer pra ele. Tem muita coisa boa na vida, né? Não precisa de um milhão de reais. E ele é fazendeiro, né? Aqui aparece. Então assim, tem uma carinha de quem chuta a mina com cabelo colorido. Com certeza, se o Gabriel, aquele Gabriel achei tatuagem, com certeza vai meter papinho de signo, com certeza o Gustavo vai dar um pão. Com certeza o Gustavo vai ser no soco com ele. Fred. Ah, ele eu conheço. Ah, o Fred. Assistiu um vídeo dele? Nunca assisti, né? Mas você quem é? Fred tem um filho com a Bianca Andrade, a Boca Rosa, e-sister do BBB Vinho. O que o Fred tá fazendo aí, então? Cara, é pai. Tá vendo o que o iFood fez? Tá vendo isso daqui? O iFood agora larga cigarro na sua porta, se você quiser. Aí os caras querem fugir, não tem mais desculpa. Querem arrumar outra coisa, ou seja... BBB 20. Tá vendo o que que acontece? 23, né? Nossa, 23 já. Nossa, nós tá em 2023. Meu Deus do céu, o que que eu fiz nos últimos três anos? Eu não vi passar, meu Deus. Inclusive, a mãe do filho... Ah, a Boca Rosa, ela já foi pro BBB também. Meu Deus, essa criança vai ter depressão. 15 anos, ela vai estar no psicólogo? Eu tava chorando no psicólogo, então, doutora. Eu me sinto abandonado hoje em dia, e eu acho que é porque desde pequena, os meus pais, eles se revezavam pra cuidar de mim, né? Mas talvez eles tenham feito isso pra trabalhar, né? Não, não foi, não foi não. Foi pra ir pro BBB. Ah, é complicado mesmo, né? Tem uma pistola ali na segunda gaveta. Pode pegar o filho deles, vai chegar na psicóloga e já vai sentir aqui, ó. Cheirinho de trauma. Cheirinho de dinheiro também, né? Porque psicólogo forma em cima dos traumas mesmo. Diz que eu nunca fui num psicólogo, né? Eu tenho dinheiro assim. Paris, integrante do grupo Pipoca, a personal trainer de 20 anos, já foi chavecada por famosos e trocou mensagem com o Lucas Luque. Que ela, ó a carinha, ó a carinha de quem nunca teve um problema na vida. Tinha que ser catarinense mesmo, né? Também foi vendedora de Bíblia e gosta de cantar no chuveiro. Ela vende a Bíblia? Como assim? Ela ganhava comissão em cima de Bíblia? Meu Deus do céu. Trabalhava pra Deus mesmo, hein? Ricardo. Tá, esse daqui eu vou pular, porque parece que não tem muita coisa. Ah, esse cara aqui, eu vi o videozinho dele no TikTok, eu acho. Foi no Reels ou foi no YouTube Shop? Eu não sei, tá tudo igual. Daí tem uma parte que ele fala que ele é um ariano nácto. Ariano nácto. Não é possível, mano. Não tem que ver isso daí, entendeu? Então a referência signo, uma referência a monarca alemão, Mitila Babos. Ela foi a primeira imigrante negra a ser coroada a Miss Alemanha. Nossa. Não é possível, mano. Logo em seguida, Doreano Nato vem aqui a Miss Alemanha. Como que pode? Como que ela ganhou a Miss Alemanha? Ela nem tem bigodinho. Mas tem como fazer isso também, tipo. Ela é brasileira, não é? Ela ganhou um negócio na Alemanha, então tem como fazer isso? Tem como, tipo, um russo vir pra aqui e ganhar um Miss Brasil? Isso é extrema. Antônio, cara de sapato, lutador de MMA de 32 anos, tem uma trajetória de reviravoltas na carreira. A Ilha do Camarote, ou seja, mais um famoso que eu não conheço, né? Meu Deus do céu. O que é cara de sapato? A cara dele é quadrada? Quase disso. Eu sou de ficar jogando apelido também, né? Porque meu nome é Loxão, então eu não quero fazer isso. Sara Aline, natural de Osasco, São Paulo, psicóloga de 25 anos. Olha a psicóloga que eu falei aqui, que vai farmar em cima do filho do Fred. O que estou sem independência financeira aos 21 anos? Como são os 21 anos? Quer dizer, independência financeira é você se manter sozinho, né? Você pagar todas as suas contas sozinha. Você tem que ver meu vídeo com a Nathalia Hercury, né, gente? Pessoal, vamos começar a pensar, né? Vamos começar mais cedo aqui, pô. Ah, mas eu tenho 7 anos. E daí? Vai vender pulseira no sinal, pô. Vou virar TikToker. Também resolve. Kay Alves, com 23 anos. Kay Alves é jogadora de vôlei e influenciador. Influenciador, tá bom. Vamos ver aqui, deixa eu ver o Instagram dela. E ó, que... Nossa Senhora, mano. 7 milhões de seguidores, eu não faço a mínima ideia de quem seja. Assim, também é vôlei, né? E considerando que esses dias o Pedrinho veio falar de mim, Pô, o Messi ganhou a Copa. E a minha resposta foi, quem que é Messi? Assim, eu que sei quem é Messi. Eu conheço o Messi. Assim, eu não assisto futebol, então na minha cabeça não tava fresco o negócio. A pesquisa era, quem que é Messi? Ah, Messi. O Pedrinho ficou, como assim, que Messi? Que pergunta é essa? Mas assim, eu esqueci rapidinho do nome dele, porque eu não assisto futebol, então quem dirá vôlei? Faz sucesso em plataforma de conteúdo. Tá, talvez eu conheça, então. Fazer o quê, né? Marília, integrante do grupo Pipoca, a Potiguar de 32 anos, é maquiadora, profissional, influenciadora, digital e empreendedora. Considera-se uma nordestina arretada e diz que não vai facilitar a vida dos outros moradores. Que ela não vai facilitar a vida dos outros. O que ela vai fazer pra atrapalhá-la? Vai mijar na cama todo dia? Tem 2 milhões de seguidores nas redes sociais, é seguida por Juliette, antes mesmo da Paraibana entrar no BBB21. E é muito amiga de Bruna Gomes, campeã do Big Brother Desafio Final, versão de Portugal do reality que namorou o Felipe Neto. Então ela é famosa, então. Ela é famosinha, mas por que ela botaram ela no Pipoca, não no bagulho dos outros famosinhos lá? Tio Caxi pra pagar ela, não? Bicho, é nascido e criado em Caxias do Sul. Ó, gaúcho, ó, gaúcho. Bem gaúchinho mesmo, né? Dá pra ver na cara. É gaúcho, né? Loirinho, olho claro, olho azulzinho. Tá, todo gaúcho é assim. Todo gaúcho é loiro e tem olho azul. Todo gaúcho, loiro e olho azul. Bruno, integrante do grupo Pipoca, se espelhou em Lady Gaga pra construir sua personalidade. Eu usei isso aí. Isso aí é quem que eu vou torcer mesmo, né? Se espelhou em Lady Gaga. Lady Gaga de Alagoas. Gabriel Santana, integrante do grupo Camarote, é conhecido por ter interpretado Mosca, um dos protagonistas do remake de Chiquitita. Nunca assistiu essa novela, assim. E assim, eu devia, né? Uma novela de órfão. De ser extremamente preguiçoso, é bissexual e tá solteiro. Bom, basicamente, ele é um TikToker, hein? Tem a carinha aqui, ó a carinha de TikToker. Nossa, tem dois Gabriel e os dois tem carinha de TikToker, né, mano? Agora eu entendi o mesmo do Gabriel. Isso, né? Mais um dia sofrendo nesse trabalho aqui, falando sobre BBB. A gente sofre, mas a gente gosta, né? Vamos fazer o que é a verdade. A gente gosta. Será que é porque dá pra gente ver ali dentro de uma casinha com vinte e poucas pessoas, a sociedade que a gente tem? Faz a gente repensar, a gente pensar como a gente age mesmo na sociedade, faz a gente pensar sobre nós mesmos. É claro que não, cara. Você é idiota. É porque às vezes eu faço uma teta. Enfim, fazer o que, né? Assiste esses vídeos que tá na tela aí, que agora eu tô tomando meu cafezinho aqui, né? Tô tentando parar com a cachaça. Vou fazer o que também, né? Tchau, é... Acabou o cafezinho. Serviu um Jack Dennis agora.